No Vale do Aço, quatro pessoas, entre elas um ex-vereador de Ipatinga, elas foram condenadas em decorrência de improbidade administrativa. Gisele Ferreira tem detalhes. Boa tarde, Gisele. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Inclusive, nós acompanhamos este caso de perto, em 2019, quando sete vereadores da Câmara de Ipatinga foram presos. As condenações, elas saíram ao longo do tempo e agora mais um vereador foi condenado, ele, as duas filhas dele e o genro, pelo esquema de rachadinha. Este esquema consistia no pedido, né, uma espécie de pedido aos servidores lotados no gabinete do vereador, a devolução de certa quantia para o parlamentar. Neste caso, ficou comprovado que a devolução mensal por parte dos servidores lotados no gabinete variava entre R$ 500 a R$ 3 mil. A decisão aponta que os depoimentos e, inclusive, documentos apresentados demonstram que o servidor não tinha nem a escolha de poder dizer não. Existia ali, de acordo com as investigações, uma espécie de coação para que este servidor devolvesse o dinheiro. Caso contrário, ele poderia ser até exonerado. O GAECO, que investigou este caso à época, também ouviu os servidores que deveriam, que faziam, né, essa devolução. Eles fizeram um acordo com o Ministério Público. O ex-vereador foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50 mil, além de... E as filhas dele e o Gerro também foram condenados e estão impedidos, inclusive tiveram os direitos políticos suspensos, além de estarem proibidos de contratar com o município pelo prazo de cinco anos. Eu volto com você, Nico.